Música Nossa, nossa, nossa Ele confundiu com a meia Nossa, ok Léo Oi, Ivo, quer dizer que o Marquinhos só volta O Marquinhos O Marquinhos só volta quando o Palmeiras ganhar, é isso? Quem é Marquinhos? Então ele vai jogar quando? Em 2018? Em PC O Marquinhos só volta quando o Marquinhos só volta Aula, o Marquinhos só volta Vamos pra you Ia resolver? A bimba! Se inscreva no canal. Oh! Let's go! Isso! Foi meio que meio, galera É! Bota dois Bota dois Deixa! Deixa! Eu vou fazer um negócio pra você Essa meia que você pegou no avião É aquela que o cara vai dar Não sabe de cada jogo Começando a arrumar com a mala do cara Tá duro? Eu vou até filmar a torcida aqui Não parece aquelas meias datando o avião? É, as meias datando o avião O jogo tá tão ruim que eu tenho que filmar Arquibancada aqui Ele é social Ele joga socialmente Saiu algum gol? É socialmente Vamos contar uma piada aqui Vai lembrar de alguma piada Porque tá melhor do que o jogo, viu? Tá melhor, né? Puta merda, hein? O... O jogo já é uma coisa Ah, bom Colocaram uma latinha de cerveja ali? Como referência... Não consegue, não consegue... É isso aí, Nelson Come o rabo mesmo Puta Jogo difícil de assistir, hein? Opa! 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 Nossa! Pora! Sai da frente, goleiro! Deixa eu fazer um gol Não! 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 Voltar! Voltar! É agora, hein? Puta merda, hein? Quando os caras acertam o gol, o goleiro defende Para com isso O jogador Chamado Basílica Caiu? É ato de terrorismo? Terrorista? A Basílica caiu? Passaram o pé e ele caiu? É terrorismo isso? É Basílica Eu acho que tem que chamar o esquadrão antibomba O japonês da federal Foi atrás do Marquinhos, né? O jogador que chama Basílica deve dar o cu Tudo dá o cu O mundo se resume ao cu É que nem aquele quadrinho Aquele quadrinho do cara com telescópio no mundo E Deus lá em cima, né? E ele vasculhando o universo Aí Deus virou de costas Encontrei um buraco negro Os caras não perdem nada Oito minutos de filmagem pra nada Aleluia! Aleluia! Aplausos 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 Aplausos